Tá aí o nosso amigo Augusto, também fazendo a parte dele, que é o Pesce que Solte. Descansa bem ele. Esse é o maior que eu peguei nessa represa. Acho que é o maior da sua vida. Pode ser. Aquele outro é mais comprido, eu acho. Descansa bem ele. Pode soltar. Pode soltar. Bom, vamos soltar independente, tá? Tá. Foi. Isso aí, Augusto. Parabéns. Quatro quilos de tucunaré de volta à natureza. Parabéns, Augusto.